Nesta aula você vai aprender a alterar as teclas de atalho, se assim preferir. Eu vou selecionar dois objetos aqui, ou três, os três aqui, que são os dois círculos e o verde ali, que também era um círculo. Vou pressionar a barra de espaço, clicar e arrastar para o lado aqui, e com o Alt pressionado, clicar no círculo e arrastar para cá, criando uma cópia. Vou arrastar também a minha aba, a minha paleta aqui, Layers, para que você visualize e compreenda melhor aqui os detalhes. Eu tenho estes três objetos selecionados, estão marcados aqui com um quadradinho vermelho, eles têm a ordem do Layer aqui, que este está abaixo, por isso que está atrás dos outros, este aqui no meio e este aqui acima. Eu tenho esta opção aqui pelo menu Object, Transform, Arrange, Object, Arrange, aliás, e a opção Send to Back, Wart ou Send to Back. Esta Send to Back manda para trás de todos os objetos que tem aqui no Layer. Então eu vou colocar aqui, Send to Back, olha, para onde foi, foi lá para o final, o final que tinha aqui no Layer, é o último objeto. Ele veio para trás de tudo mesmo, de todos os objetos, vou mencionar o Ctrl Z. Agora, este outro comando, Object, Arrange, Send to Back, este aqui manda para trás só do último objeto, do objeto que está atrás dele, realmente, né? Então aqui ele vai parar, este vai ficar na frente, este aqui, e o que tem o brilho aqui vai ficar atrás. Então Send to Back, Wart. Então é um atalho que é bastante usado. É claro, apertei o Ctrl Z, é claro que você pode alterar a ordem aqui pela aba de Layer, pelo painel de Layers, quando você quiser. Só que este recurso, e principalmente o atalho, é muito útil você utilizar, decorrer do seu trabalho aí, às vezes o seu Layer está ali dentro, tem um monte de Layers, você não vai arrastar a paleta para cá, enfim, é muito útil também. Então você pode querer alterar, só que se você utilizar aqui, por exemplo, este atalho, pressionar o atalho aqui, que no caso seria Send to Back, Ctrl, Abre Cochete, não vai funcionar. Ele não vai funcionar porque o software é projetado para o teclado americano. E o teclado que utilizamos aqui no Brasil é o padrão ABNT2. A não ser que você tenha o teclado americano, aí você não precisa utilizar, alterar teclas de atalho. No caso do teclado que tenha a cedilha, aí você já precisa alterar ou não. Por exemplo, o comando Send to Backward, este aqui, você vai ter que substituir por Ctrl, substituir não, utilizar, para ele ser utilizado do jeito que está aqui. Você vai pressionar o Ctrl e o acento agudo, que é do lado direito da tecla P de Paulo. Então, você vai utilizar este comando aqui, Ctrl, acento, grave, para fazer este recurso aqui do Send Backward. E o outro é o Shift, Ctrl e acento grave. Agora, o Bring to Front, ou Bring Forward, que manda para frente ou para trás do objeto, é o Ctrl. Para mandar para frente, é o Ctrl, abre colchete, que seria este aqui. Só que tem um detalhe importante também. Você pode alterar esta tecla de atalho, só que quando você utilizar pelo menu, a tecla de atalho, a tecla de atalho aqui, vai ser mostrada como você alterou lá pelo Edit Keyboard Shortcut. Vai mostrar, por exemplo, em Object Arrange. Se eu não me engano, quando você alterar a tecla, o que vai ser mostrado aqui, será Shift, Ctrl, Barra. Porque é a posição diferente, que corresponde ao teclado americano. Estes atalhos que tem o abre e fecha colchete não funcionam, assim como os que tem o ponto e vírgula. No caso aqui, do menu Select, este aqui, Next Object Below, que seleciona o objeto que está abaixo. Clica aqui, você vai selecionar o objeto que está abaixo, estava selecionando este, voltou a selecionar este. Ou Select Next Object Above. Selecionar o próximo objeto acima. Clica, ele seleciona este, mudou aqui no Layer. Este também não funciona, a não ser que você pressione o Alt, Ctrl e, no caso aqui, desse aqui, seria o ponto e vírgula. E nesse caso aqui, o abre colchete, seria o que está aqui embaixo. E também, se você mudar o Keyboard Shortcut, você visualiza de outra forma aqui, também com a barra, se eu não me engano. Agora, no menu View, tem o recurso aqui das guias. Vou pressionar aqui o Ctrl R, ou View, Show Hullers. Vou arrastar uma linha guia aqui para o palco, para a área de trabalho. Essa linha guia é azul aqui, que está aqui em cima. Ela está em vermelho agora, quando eu passo o mouse, vai ficar em azul. Então, tem este recurso aqui, View, Guides, Lock Guides ou Hide Guides, que usa aqui o ponto e vírgula, Ctrl, ponto e vírgula. Neste caso, o atalho correto para você acessar este recurso, Ctrl, ponto e vírgula, não vai fazer nada. É o Ctrl Cedilha. Aí, ele vai bloquear o Alt e Ctrl Cedilha, vai esconder com o Ctrl Cedilha, ou bloquear a guia, bloquear ou desbloquear com o Alt e Ctrl Cedilha. Então, você tem que escolher se você deseja alterar ou não. Eu vou mostrar como você faz isso. Bom, eu altero algumas, hoje em dia eu já nem altero mais, vou falar a verdade, quando eu instalo o software, que eu já também sei que corresponde a isso no teclado. Por exemplo, a guia, Ctrl Cedilha, ela escondeu, Ctrl Cedilha de novo, ela apareceu, Ctrl Alt Cedilha, ela bloqueou a linha guia. Aqui eu não posso, é, Ctrl Alt Cedilha, ela bloqueou a linha guia. Agora, Ctrl Alt Cedilha de novo, desbloqueou, eu posso movimentar, vou deletar aqui. Então, vamos lá. Vai em Edit, Keyboard Shortcuts. Mude aqui, vou colocar aqui para visualizar melhor. Mude aqui, em Tools para Comandos de Menu. São esses comandos do menu aqui, todos, representam todos os comandos de menu. Você vai localizar aqui na listagem, esse outro aqui, ó. Other Misc, acho que é aqui que tá, se eu não me engano. Não, 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 esse aqui são das linhas guia. Deixa eu achar o primeiro aqui, que é aqui, ó. Você acompanha por aqui, ó. File, Edit, Object, Type, que tem aqui em cima. Então, aqui, ó. Object, Type, tem tudo ali também. Ó, File, Edit, Object, outro menu, outro objeto. É, vou selecionar aqui o Arrange, que é o Object Arrange que tem ali. E Bring to Front, olha só. É o Shift, Ctrl e Fecha Colchete. Você vai clicar aqui e vai pressionar o Shift, o Ctrl e exatamente o que mostra aqui, o Fecha Colchete. Porque no teclado, o americano é outro, mas aqui no seu não. Então, você vai clicar, Fecha Colchete. Ele troca para a barra invertida, ó. Agora aqui, Ctrl e Fecha a Barra. Fecha a Barra? Não, Fecha Colchete. Fica também a Barra invertida. E aqui, Send Backward, Ctrl, Abre Colchete. Só que aqui ele ficou o Fecha Colchete, tá vendo? Você pressionou o Abre e ele ficou o Fecha. Agora, aqui é o Ctrl e Shift, Abre Colchete. Aí vai ficar o Fecha Colchete. Agora vai funcionar do jeito que é. E na maioria, você pode procurar outros tutoriais também na internet. Então, você pode visualizar este comando. E, porque a maioria dos tutoriais de Illustrator, você vai encontrar em inglês, na internet, ou até em livros. Então, vai escrever este comando aqui. Então, você pode modificar e acompanhar. Agora, você pode modificar aqui também no menu Select, caso você desejar. Não se preocupe, se você digita um comando que já existe. Aqui, por exemplo, o comando Ctrl, A. Aqui, Reflect, o Ctrl, 6. Eu vou digitar aqui Ctrl, A, que já tem aqui no All. Ctrl, A. Ele me dá um aviso. Se este Shortcut, Ctrl, A, está selecionado, já está em uso no momento. Aí, tem a opção Undo, Desfazer, Go To, para você ir até o outro atalho que está sendo usado e modificar. Se você realmente deseja modificar este. Ou Clear, Limpar, ou Desfazer. Eu vou fazer aqui a ação, o SIS. Eu vou alterar aqui para, no caso do ReSelect, é isso mesmo. Eu vou alterar aqui o Next Object Above. Vou digitar aqui o Alt, Ctrl e a mesma coisa que mostra ali, o fecha-cochete. Fica a barra. E o outro, Alt, Cont, Ctrl, Alt, Alt, é, abre-cochete. Ele inverte aqui a seleção. Então, você teve já essas alterações aqui. Ctrl, A, está selecionado aqui. Ctrl, A mesmo. Tem uso. E aqui, tudo certinho. Aí, você clica aqui no botão Save, altera também da linha guia, se você preferir. Você acha lá, pelo menu View. Aí, tem aqui, olha. Aqui embaixo. Guides. Tem esse daqui, ó. Esse aqui eu não vou alterar, não. Mas, você pode alterar, se você desejar. Ou qualquer outro, ou criar um outro atalho para algum recurso. Porque alguns aqui, por exemplo, nesse menu de objeto mesmo aqui, ou de seleção. E de comando Select Inverse. Ele não tem nenhum atalho. Você pode criar algum que você ache que seja. Ctrl, I, não vai deixar. Já está em uso. Aí, eu vou limpar aqui. Já está em uso. Aí, você pode achar outro, algum que você deseja. Vou colocar aqui, então, o comando Save. Entra o nome. Coloca aí, vai o nome do seu nome. Shortcuts. Shortcuts. Clica em OK. E aqui, foi para a listagem aqui. Você pode voltar para os default. Sempre que você quiser. Ou clicar em OK aqui, pois salva o seu atalho. Então, se você quiser modificar de novo. Agora, você pode ver, ó. Pelo menu Select. Olha só como ficou. Ficou a barra aqui, ó. Mostrando aqui. Mas, na verdade, já não é a barra. É o atalho que era antes. Esse é o pró e o contra, né. Só que você, para acompanhar os tutoriais, você ver o atalho, você pode utilizar este recurso. Então, fica a seu critério. Se quiser remover, vá pelo menu Edit. Keyboard Shortcuts. Adicionalmente. Tem um atalho ali também. Até para acessar o Keyboard Shortcuts. Alt, Shift e Ctrl K. Você pode selecionar aqui e deletar. Ou voltar para o default aqui, sem deletar. Clica em OK. E tem um detalhe também legal aqui. Você pode selecionar esta opção aqui. Export Text. Seleciona o local. Illustrator Default. Ou o seu mesmo. Com o nome que você alterou. E clica em Salvar. Aqui você clica em OK. E deixei no default mesmo o Illustrator. Só mostrei para você. Aí aqui é criado um TXT. E você visualiza todos os atalhos do Illustrator existentes. Você pode olhar um por um. E saber o que faz um por um. Lembrando que alguns. No caso esses que tem o abre, fecha colchete e o ponto e vírgula. Não funcionam a não ser que você altere. No caso o ponto e vírgula representa a cedilha. Então você altera. Você troca. Tem que querer alterar no Keyboard Shortcuts direto. No atalho real. Se é. Por exemplo. Mostra lá. Contra e sei o que. Ctrl Alt. Ponto e vírgula. É Ctrl Alt cedilha. Se é. Ctrl Alt. Abre colchete. Ctrl Alt. Acento grave. Se é Ctrl Alt. Fecha colchete. Na verdade é Ctrl Alt. Abre colchete. Isso que você precisa saber aí. Caso você visualize um atalho lá no Illustrator. E não consiga alterá-lo. Então vamos à próxima aula.